Tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo atrás do namorado Tô morrendo atrás do namorado Parece que você está me enganado Tô morrendo, tô morrendo atrás do namorado Tô chorando, me engançando Parece que você está me enganado Parece que já é dono do meu bem Só porque eu te amei, não quero dizer Eu quero amar você Amor, amor Se você quer assim, eu vou chamar que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Eu não resisto, eu vou até te ser Amor, amor Quando eu te mostrei, você vai entender Acho que essa roupa tem que uma mulher Eu não deixo com a rua de fora de coração Contigo não Eu vou pedir que eu não sei Eu não resisto, eu vou pedir que eu Eu vou pedir que eu queria Você é que eu sei A pergada, 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 pergada Amor, amor, você quer assumir se eu chamar teu gol Se quiser eu sentir que eu vou, que não precisa que eu vou crescer Essa é a conclusão, amor, amor, não de uma vez eu tentar entender Pode pensar o que é meu amor, que é esse meu Neste corpo pode voar de um coração comigo não A moça não vai dar minha paixão Quem sabe que eu sou louco por você, se eu te machuquei, você quer Eu não quero perder seu coração, a moça não vai dar minha paixão Eu sei tudo, é um absurdo, perderá sem conversar Não jogue fora, não vai embora sem estrangeiro Eu amo você, por favor, pelo nosso amor Quem sabe que eu sou louco por você, se eu te machuquei, você quer Eu não quero perder seu coração, a moça não vai dar minha paixão Quem sabe que eu sou louco por você, se eu te machuquei, você quer Eu não quero perder seu coração, a moça não vai dar minha paixão Quem sabe que eu sou louco por você, se eu te machuquei, você quer Eu não quero perder seu coração, a moça não vai dar minha paixão A moça não vai dar minha paixão, a moça não vai dar minha paixão O que é isso? 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 O que é isso?